Música Amanhã é dia de mobilização nacional contra a gripe. Prazo para enviar a declaração do imposto de renda termina na próxima semana. Até agora a Receita Federal recebeu 16 das 27 milhões de declarações esperadas. Programa Mais Educação está com as inscrições abertas. Podem participar escolas que buscam recursos para investir na educação integral. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Inaugurado o complexo portuário no Pará que vai ajudar no escoamento da produção nacional. Sabemos que os portos são elos estratégicos na logística de transporte eficiente que queremos para o Brasil. Em Belém, no Pará, 1.200 alunos se formam pelo Pronatec. E municípios paraenses recebem máquinas que vão auxiliar na recuperação das estradas do Estado. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Amanhã é o Dia Nacional de Mobilização contra a Gripe. A campanha de vacinação começou no dia 22 de abril e segue até o dia 9 de maio. Mais de 65 mil postos de vacinação estarão abertos neste sábado em todo o país. A novidade deste ano é que crianças de até 5 anos podem tomar a vacina. No ano passado, o público infantil foi de 6 meses a menores de 2 anos. A meta para este ano é imunizar quase 50 milhões de pessoas, o que representa 80% do público-alvo. Além das crianças até 5 anos, devem ser vacinadas quem tem 60 anos ou mais, profissionais de saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. Escola em tempo integral que oferece acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte e lazer. Esse é o Mais Educação. E as escolas que querem participar do programa já podem se inscrever. O prazo vai até o dia 31 de maio. A meta é atender este ano 7 milhões de estudantes em 60 mil escolas. E você confere na reportagem de Isabela Azevedo como a educação integral pode fazer a diferença na vida dos estudantes. O sinal dá o alerta. É hora do almoço. Mas nesta escola pública de Brasília, nem todos os alunos vão para casa. Da sala de aula, seguem para o refeitório. O colégio é um dos participantes do programa Mais Educação, que oferece recursos federais às escolas que investem na educação integral. Está aberto o período de adesão ao projeto. E a meta é chegar neste ano a 60 mil escolas cadastradas e a 7 milhões de estudantes beneficiados. O dinheiro repassado pelo governo federal é utilizado na compra de materiais e na contratação de monitores para dar oficinas e aulas extras. Este colégio recebeu no ano passado cerca de 35 mil reais. Neste ano nós temos oficinas que envolvem direitos humanos, valores, reforço, letramento em leitura, em matemática. Nós temos informática. Então, de acordo com as oficinas que nós escolhemos, nós podemos utilizar essa verba, empregar essa verba que vem do governo federal. 6 dividido por 2? 3. 3. 3. Esses alunos permanecem na escola até 4 da tarde e hoje foi dia de reforço em matemática. O acompanhamento pedagógico é um dos principais focos do Ministério da Educação. São horas de atividades orientadas que vão reforçar e preparar o aluno, vão trabalhar de acordo com as lições de casa que os professores que trabalham com as crianças no turno regular estão recomendando. O colégio recebe recursos do Mais Educação há dois anos e os benefícios das atividades extracurriculares são os mais diversos. Vão desde melhorias no comportamento, união maior da turma e avanços no rendimento escolar. Boa parte dos nossos alunos eram repetentes e esse ano eles já estão todos no ensino médio. Ano passado eu tinha que ficar de recuperação, esse ano a professora foi revisão das coisas, eu tirei quase 9 comparações, ano passado minha nota melhorou muito. Quando eu saia da escola eu só ia para casa, comia, dormia e andava de skate. Agora, agora eu vou para a escola, às vezes aqui tem documentários, tem filmes, tem... Às vezes a gente faz umas brincadeiras na sala, bem legal isso. As escolas que queiram participar do Mais Educação devem se cadastrar na página do programa Dinheiro Direto na Escola. As instituições de ensino já podem aderir ao programa Universidade para Todos para o segundo semestre deste ano. O termo de adesão deve ser emitido pelas instituições até o dia 14 de maio pela página eletrônica do ProUni. Na primeira edição do ProUni este ano foi batido o recorde de inscritos com mais de 1 milhão e 200 mil candidatos a bolsas de estudo em instituições particulares de educação superior. O programa está oferecendo mais de 191 mil bolsas em 26 mil cursos espalhados pelo país. O plano institucional de dados abertos vai divulgar informações também pela internet. A ferramenta também vai permitir a reutilização dos dados pela sociedade. E este é o tema do quadro Participe desta semana, onde a gente divulga iniciativas que o cidadão pode participar. E o repórter Ricardo Carandina tem ao vivo as informações para a gente. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. O Ministério da Justiça colocou o plano em consulta pública, o que quer dizer que todo cidadão pode dar opiniões sobre a construção do plano. E quem está ao vivo com a gente no NBR Notícias para falar sobre este assunto é Vitor Martins Pimenta, do Ministério da Justiça. Bem, doutor Vitor, como é que funciona esse plano? Como é que está estruturada essa proposta submetida à consulta da população? Boa noite. Boa noite, Ricardo. O plano consolida as metas e os objetivos do Ministério da Justiça para a política de dados abertos nos próximos dois anos. Ele traz também nossas diretrizes, os nossos princípios. E ele se constitui de um plano de ação, no qual são listadas as ações do Ministério para 2014 e 2015, e de uma matriz de responsabilidades, na qual constam as bases de dados já publicadas e a periodicidade de sua atualização e qual unidade dentro do Ministério da Justiça é responsável por essa atualização. Qual é o objetivo do Ministério ao construir esse plano, doutor? A gente quer tornar mais transparente a política de dados abertos do Ministério da Justiça, queremos institucionalizá-las. Nós já temos experiências com aberturas de bases de dados, algumas bastante interessantes, e agora a gente quer tornar isso constante, a gente quer tornar mais público para a sociedade saber e poder também indicar como ela quer que aconteça essa política de dados abertos no Ministério da Justiça. O plano também vai permitir a reutilização dessas informações pela sociedade. Como é que vai ser essa reutilização? Como é que essas informações podem ser reutilizadas? Perfeito. Nós temos dois exemplos que já ocorreram no Ministério da Justiça que podem ilustrar muito bem isso. Nós abrimos os dados da Secretaria Nacional do Consumidor, os dados sobre reclamações fundamentadas nos PROCONs. Com isso, a sociedade pode desenvolver, por exemplo, aplicativos em que os cidadãos conseguem, acessando o seu tablet, seu smartphone ou do seu computador, saber quais empresas tiveram o maior número de reclamações, que tipo de reclamações são mais bem atendidas, são mais bem recebidas. Enfim, o outro exemplo muito interessante foi a abertura de dados da Polícia Rodoviária Federal. Nessa ocasião, foram criados também aplicativos para tablets e celulares que permitem que os cidadãos conheçam quais as rodovias federais com maior índice de acidente, quais tipos de acidentes são os mais frequentes. Enfim, são formas da sociedade conhecer melhor os programas e as ações do Ministério da Justiça. Está bem, agradeço então a participação de Vitor Martins Pimenta, do Ministério da Justiça e quem quiser participar da consulta pública dando sugestões sobre a construção do plano, deve acessar na internet o endereço www.participa.br. Renata. Quase 80 milhões de reais foram investidos na implantação de infraestrutura de fibra ótica para atender as demandas da Copa do Mundo. A Telebrás é a empresa responsável pela construção da rede de fibra ótica que será usada na transmissão de imagens de alta definição entre os estádios e o Centro Internacional de Coordenação de Transmissão no Rio de Janeiro. E para evitar a entrada de doenças e pragas no país durante a Copa do Mundo, o Ministério da Agricultura vai reforçar a fiscalização de passageiros e cargas nos voos internacionais. O reforço vai até o dia 13 de julho nas 12 cidades que vão sediar o Mundial. A fiscalização vai contar com o apoio de mais de 90 servidores do Ministério da Agricultura, além de fiscais federais agropecuários. Mais independência e qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Uma linha de crédito especial garante itens como cadeira de rodas, cama hospitalar, serviços de adaptação de veículos e próteses. É o crédito acessibilidade, que já emprestou 100 milhões de reais. Todos os movimentos da cadeira de rodas são controlados com apenas uma das mãos. É assim que a Aldimiro, que tem limitações nos movimentos do braço esquerdo, consegue desempenhar atividades comuns do dia a dia sem depender de ninguém. Mas uma cadeira como esta custa cerca de 10 mil reais, preço que muitas pessoas com deficiência não podem pagar. A cadeira de Aldimiro foi comprada com o financiamento do Banco do Brasil, destinado a pessoas com deficiência. O dinheiro pode ser usado para comprar equipamentos como computadores e programas acessíveis a cegos e surdos, próteses e impressoras em braile. E também para fazer reformas que melhorem a acessibilidade de imóveis. Mudou muita coisa, porque além de você sentir a independência, porque você não tem que pedir alguém, por exemplo, fulano, vire à direita. Eu mesmo estou na cadeira, eu mesmo viro à direita. A gente vai no mercado, a gente pode olhar com calma, item por item, escolher o que a gente quer, sem estar pedindo para a pessoa avança, retrocede. O BB Crédito Acessibilidade é isento de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. As taxas de juros são de no máximo 0,45% ao mês para quem ganha até 10 salários mínimos. O pagamento pode ser feito em até 5 anos e é possível financiar o valor total do produto ou serviço que custe até 30 mil reais. O BB Crédito Acessibilidade é uma linha de financiamento criada a partir do plano Viver Sem Limite, que prevê ações de inclusão para pessoas com deficiência. Em dois anos, mais de 16 mil correntistas do Banco do Brasil usaram o benefício. Ela não é uma linha que pode ser tomada apenas por portador de deficiência. Mesmo que a pessoa não seja, o cliente não seja portador de deficiência, ele pode se valer dessa linha para estar comprando equipamento para alguém da família, para algum parente, para alguém que tenha alguma ligação com ele e que necessite de equipamentos para deficientes. Hoje no Pará, a presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração do complexo portuário Miritituba Barca Arena. A estrutura vai permitir a exportação da produção agrícola pela região norte do país. A expectativa é que a nova rota diminua em 20% o tempo gasto no transporte até a Europa, diminuindo assim o custo logístico. A safra brasileira de 2013 e 2014 deve chegar a 200 milhões de toneladas, número recorde. A principal região produtora é o centro-oeste, com mais de 80 milhões de toneladas de grãos. Atualmente, o porto de Santos, em São Paulo, e o de Paranaguá, no Paraná, são os principais responsáveis por escoar a maior parte desta produção. Além de sobrecarregar os portos, a distância percorrida é longa. Para se ter uma ideia, a soja, quando sai de Sorriso, no Mato Grosso, principal cidade produtora do grão no país, percorre 2 mil quilômetros pela BR-163 até chegar ao porto de Santos. Inaugurado hoje o complexo portuário Miritituba Barca Arena, às margens do rio Pará, a 100 quilômetros de Belém, vai ajudar a reduzir a distância de escoamento da produção do centro-oeste. Nós temos hoje um grande benefício, que se você levasse soja de Mato Grosso diretamente para São Paulo, você gasta 2 mil quilômetros. Você transportando por aqui, pelo porto aqui, do Terfron, aqui em Barca Arena, você economiza mais ou menos uma faixa de mil quilômetros. A nova rota de exportação tem capacidade de escoar até 2 milhões e meio de toneladas de grãos por ano, além de poder armazenar cerca de 150 mil toneladas de grãos. Mal terminou de ser construído e o novo terminal já tem o navio atracado. É este aqui que veio direto de Singapura. Ele vai ser abastecido com 60 mil toneladas de soja, material que será transportado para Barcelona, na Espanha. O porto também traz desenvolvimento para a cidade. O novo empreendimento emprega cerca de 150 moradores de Barca Arena. A técnica em meio ambiente da multinacional responsável pelo empreendimento explica que o porto gera desenvolvimento, mas também se preocupa com o meio ambiente. Todos os estudos foram feitos, tanto EIA e RIMA, quanto o aspecto de impacto ambiental. E foram aprovados, fazemos o monitoramento dos animais e preservação da natureza. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff conheceu o complexo portuário e afirmou que investimentos como este, que chega a 700 milhões de reais, mostram a confiança do setor privado no desenvolvimento do país. Sabemos que os portos são elos estratégicos na logística de transporte eficiente que queremos para o Brasil e estruturando essa logística pelo Brasil afora. Aqui, nesse complexo, está um dos grandes e importantes elos. Nós sabemos que modernizar os portos é imprescindível e para isso é importante o investimento privado. Faltando cinco dias para o encerramento do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda sem multa, a Receita Federal recebeu até o final da tarde desta sexta-feira 16 milhões e 200 mil declarações. A expectativa é que sejam enviadas 27 milhões de declarações. O documento deve ser enviado pela internet por meio do programa gerador de declaração que está no site da Receita Federal ou por tablets e smartphones. Lembrando que o prazo termina na próxima quarta-feira, dia 30 de abril. E a multa mínima para quem perder a data limite é de R$ 165. 32 municípios do Pará receberam nesta sexta-feira máquinas motoniveladoras para ajudar na recuperação das estradas do Estado. Essas máquinas se somam aos outros 283 equipamentos já entregues às prefeituras do Pará e completam a meta de equipamentos prevista para o Estado. O PAC-2 equipamentos já entregou no país cerca de 15 mil máquinas. No Estado do Pará ainda faltavam 32 municípios inscritos no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os prefeitos e prefeitas desses municípios receberam as chaves das 32 motoniveladoras das mãos da presidenta Dilma Rousseff. Estas motoniveladoras fazem parte de um kit que também conta com retroescavadeiras e caminhões caçamba. Nos municípios do semiárido ou naqueles em que foi decretada a situação de emergência, o kit inclui ainda pás carregadeiras e caminhões pipa. O investimento total do governo federal no PAC-2 equipamentos é de 5 bilhões de reais. A meta até o fim deste ano é distribuir 18 mil máquinas para 5.061 municípios brasileiros. As máquinas têm vários usos, desde manter as estradas vicinais em bom estado de conservação durante todo o ano, até permitir o escoamento da produção agrícola do campo para a cidade. A prefeita de Belterra, Dilma Serrão da Silva, afirmou que as máquinas vão melhorar a qualidade de vida da população. Os pequenos estão sendo vistos. Os pequenos têm a possibilidade de trabalhar para o povo, de poder melhorar a estrada, de poder melhorar a vida do agricultor familiar. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que os municípios ganham autonomia com as máquinas. Nós acreditamos que as prefeituras têm de ter maior autonomia. Elas têm de ter instrumentos novos para poder beneficiar a população que mora nos municípios. E ainda no Pará, em entrevista a rádios locais, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a construção de uma nova ponte sobre o rio Xingu, ligando as cidades de Anapu e Altamira pela BR-230. A ponte, segundo a presidenta Dilma Rousseff, vai melhorar o escoamento da produção, substituindo o uso de balsas no local. Também em Belém, no Pará, a presidenta Dilma Rousseff participou hoje da formatura de 1.200 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Quatro jovens, dedos ágeis e muito ritmo. PH, Luan e Umi Natália moram em Belém do Pará e têm em comum a determinação e habilidade para tocar as cordas do contrabaixo elétrico. Começaram o estudo por conta própria até se encontrarem no curso do Pronatec de capacitação técnica, voltado para a prática do instrumento. O único critério exigido na inscrição foi ter estudado em escola pública. Não, o Pronatec eu descobri por conta de amigos meus que me falaram, disseram que era muito bom, que era gratuito, que isso é muito importante também. Aqui as escolas de música que tem professor bom, assim como o professor do Albert, pedem um custo, benefício por mês. É uma quantia que, para muita gente, não tem a condição de pagar. Principalmente eu, estava sem condição de pagar o Pronatec como luva. Além do caminho profissional, o Pronatec abriu as portas para o mundo acadêmico. PH e Natália entraram neste ano no primeiro semestre do curso de música da Universidade Federal do Pará. Realmente me ajudou muito a entrar na faculdade, porque tem a parte habilitatória, que é uma prova teórica. Se eu não tivesse aprendido nada lá, com certeza não teria passado no vestibular. O caminho da capacitação técnica foi seguido por outras 1.200 pessoas, que receberam nesta sexta-feira o certificado de conclusão de curso do Pronatec no Pará. Os formados são das cidades do estado com mais alunos inscritos no programa, Santarém, seguida por Marabá e Belém. A cerimônia aconteceu nesta sexta-feira e contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff, do ministro da Educação Henrique Paim e do ministro dos Transportes, César Borges. Durante o evento, Dilma Rousseff destacou a importância do ensino técnico para a economia do país. Só com o que vocês aprendem, com o que os professores de vocês passaram de conhecimento, com o treino que vocês têm, nós seremos capazes de produzir produtos cada vez melhores, produzir produtos cada vez mais, de maior qualidade, de menor custo. Isso é a chamada produtividade de um país. Nós sabemos que no Brasil todo, para que aconteça o Pronatec, precisa ter um investimento muito forte. E nós, até o final do seu governo, vamos investir 14 bilhões de reais no Pronatec. Um dos formados de destaque é Ney Carvalho da Silva, que prestou juramento profissional na cerimônia. Ele se inscreveu por meio do Pronatec Brasil Sem Miséria. Hoje em dia eu posso sustentar a minha família com dignidade, né? Porque eu não tinha como sustentar ainda a minha família, porque eu estava desempregado já quase dois anos. E graças a Deus, com essa qualificação que agora eu tenho, né? Graças ao Pronatec, eu hoje em dia posso sustentar dignamente a minha família. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal.